Sejam bem-vindos a mais uma parte do TKP do Cetra aqui no canal do Zang Bom, antes da gente começar a fazer as coisas, tem um negócio que eu tava olhando aqui que eu achei interessante, nunca tinha visto Ele tem esse atributo aqui chamado Interfectível, que no primeiro nível aqui não dá nada Mas depois, ó, se você tiver 50 mil de tesouro, ele vai dando uns bônus aqui, ó Aí depois 100 mil, 200 mil, é uns bônus até que interessante, nunca tinha visto não Enfim, enquanto a gente recruta aí essa guarda da turma restante, a gente vai vindo aqui, né Como eu já disse, pra Caça Bar, que é o nosso próximo alvo Vamos jogar todos os nossos vassalos em cima dessa galera aí Pô, triste é que aqui só gasta 3 de crescimento ver pro nível 4, né, aqui gasta 4 Tem que esperar esses turnos aí Tá, já recrutou as unidades, pode pegar mais uma dessa E... não sei o que mais Pega mais um Corsair Vou melhorar aqui, ó, o Raik Aqui o Palácio do Mago pode ir melhorando aqui Essas paradas aqui Tá, eles conseguiram bater na rebelião aqui dos anões, muito bom Tá, com medo deles perder a cidade Melhor a torre negra aqui também Beleza Nossa barra não tem uma guardação muito forte, o problema mesmo é o acupamento de Oriel, que tem 19, né Essa vai ser chatinha, mas a gente vai matar todos os vassalos em cima deles, então não vai ser problema nenhum pra gente, né Então hoje a gente vai falar sobre as Infantarias dos Reis da Tumba, começando pela Infantaria, né, vamos falar tudo Guerreiros Esqueletos Os Esqueletos Guerreiros dos Reis da Tumba são guerreiros eternos e eternamente leais que seguiram de bom grado seus poderosos governantes até a morte Formando o cerne de todos os exércitos incontáveis de Nehekara Levantando-se das dunas empoeiradas, os guerreiros esqueletos estão prontos para matar uma vez mais em nome de seus monarcas imortais Guerreiros de Nehekara Os guerreiros de Nehekara são uma variedade mais perigosa dos guerreiros esqueletos dos Reis da Tumba Eles já foram soldados profissionais que após a morte foram enterrados em túmulos especiais a pedido do seu senhor Lorde Arqueiros Esqueletos Os arqueiros esqueletos de Nehekara soltam voleios de flechas enquanto avançam em direção ao inimigo sem nunca quebrar o passo Erguendo seus arcos como um só, os arqueiros disparam alcançando aljavas para outra flecha antes que a primeira salva tenha atingido o zenith de sua trajetória Esses arqueiros mortos-vivos desencadeiam grandes nuvens de morte que escurecem o céu momentos antes de caírem em meio às fileiras do inimigo Guarda da Tumba Guarda da Tumba são os restos parcialmente mumificados da Guarda de Elite do Rei Eles são guerreiros excepcionais mantendo toda a disciplina e habilidade marcial que tinham na vida Na batalha, a Guarda da Tumba forma um número inabalável de guerreiros blindados Eles derramam o sangue de seus inimigos por incontáveis séculos e numerosos exércitos foram derrotados contra suas paredes de escudo inflexíveis e implacáveis Cavalaria dos Reis da Tumba Cavaleiros Esqueletos Os Cavaleiros Esqueletos dos Reis da Tumba são uma cavalaria rápida e veloz que atropelou os inimigos de Nehekara por milênios Regimentos dos Esqueletos Cavaleiros correm pelas planícies arenosas de Nehekara montadas nos restos mortais de seus corcéis outrora orgulhosos Armas abaixadas enquanto galopam em direção a seus inimigos Ok... Rei Elvis pode se aproximar aqui Vou sair agora já está com o exército pronto, vem para cá Ainda não tem um vaso para pegar o cara da 5ª Dinastia Então temos que esperar Melhoria de povoado... O que fica mais perto é Grunt Mingle, né? Vamos melhorar ele ali e pode estar vulnerável caso alguém ali ataque Depois que a gente pegar as cidades aqui a gente vai para Lâmia No momento de hora eu não tenho interesse nenhum em pegar para mim, então se meus alçados quiser pegar Aí é com eles Só quero pegar Caçabar porque é a cidade principal e tem ponto estratégico aqui É uma grande pirâmide também Tem um regimento renomado, né? Que eu não peguei ainda Deixa eu colocar aqui no rei Udredoth Vamos 3 na real, né? Vamos tirar aqui um Arqueiro Esqueleto Pega aqui os perseguidores sepucrais Poderia ter colocado o sentimento renomado para o Cetrica, né? Tirar um dos Corsairs aqui E coloca aqui a guarda da tumba Ok, passo o turno de novo Próximo turno Cetrica já pode se movimentar também Mas eu vou declarar a guerra no próximo turno já Esses Cavaleiros Esqueléticos conduzem suas lanças pesadas em seus inimigos com força de osso Usando impulsos bem direcionados que perfuram os torsos e rasgam gargantas em um jato de sangue Arqueiros de Cavaleiros Esqueletos Os Cavaleiros Esqueletos, os Arqueiros de Nerkara são comparados a um vento raivoso do deserto Um que aparece de repente e deixa apenas os mortos e os que morrem em seu rastro Esqueletos Cavalos Nossa, ficou confuso essa parte da tradução Os Arqueiros se movem implacavelmente pelo campo de batalha Disparando rajadas de flechas magicamente abençoadas contra seus inimigos Antes de se virar e escapar da derrida retribuição Carruagens Esqueletos As Cavaleiros Esqueletos dos Reis da Tumba e seus Cocheiros são as legiões consideradas o orgulho do exército de Nerkara Seu avanço é anunciado por uma nuvem de poeira jogada no ar enquanto eles atravessam as areias Momentos depois, unidades dessas máquinas mortais encimam as dunas Suas rodas zumbindo enquanto se dirigem para o inimigo As legiões impactam com força de destruição de ossos Onda após onda de carros esmagando os corpos sob as rodas pesadas Enquanto a tripulação de mortos vivos jazia sobre o inimigo desorientada com efeito letal Cavaleiros da Necrópole Cavaleiros da Necrópole são poderosos guerreiros de elite que montam em cima de estátuas gigantes em forma de cobra Dadas a eles como uma recompensa por suas proezas e total dedicação ao seu soberano lorde Eles estão amarrados a suas montarias por um gancho afiado, firmes em uma mão bumificada Enquanto o outro que impõe uma pesada lança que corta a carne mortal Suas monstruosas montarias destruem ossos com cada golpe de suas caudas E afundam as presas do tamanho de cimitarras em carne macia Os desaparecidos do evento do Skaven sequestrando pessoas, perdendo o crescimento Tá, então a gente vai declarar a guerra aqui agora Rei Elvis, pode fazer as ondas aqui primeiro Fire em eles Vão trazer aqui os nossos outros desertos pra ganhar experiência também Se eu não me engano eles tinham uma cidade ali em cima também, né? Se eu não me engano eles tinham uma cidade ali em cima também, né? Caçabar já pode começar melhorando aqui Aqui é a pirâmide do rei Katep Até vi esse negócio aqui que é interessante o Oasis, dá um dinheirinho Vão conversar aquele negócio de ordem pública sempre Então vassalos Não, Numas Ih, rapaz, eles pegaram aqui a desfileira da morte também Ah, eles tão se podendo pra caramba Ó, Numas, vim pra cá Vocês vim pra cá Na verdade você é o que tá mais perto daqui, né? Então vim pra cá E a dinastia de Hakaf também pode vir pra cá Deixa que Numas cuida ali da parada Ó, Cétrica Pode vindo pra cá também, eu vou subir com os meus outros exércitos pra ajudar a pegar essas cidades que eles pegaram aqui Aqui é um ponto estratégico só pros anões Mas vamos pegar tudo isso aqui, viu? Não vai ter espaço nesse mapa que não seja rei da tumba Pelo menos até onde a gente conseguir pegar, né? Não sei se eles tem algum exército aqui embaixo Não dá pra ver ainda Não, tá limpo aqui Então tá tudo lá em cima Aqui não tem presença militar Nem aqui, eles tão avançando pra algum outro lugar A Grumigdal acabou de ficar mais vulnerável, né? Então vamos tirar isso aqui pra conseguir uma guarnição E melhorar a cidade no próximo turno Agora vamos pras bestas de guerra dos Reis da Tumba Enxames da Tumba São a casca reanimada e cadáveres de incontáveis insetos venenosos e outras criaturas cruéis do deserto Trazidos à vida para infestar e proteger o lugar de descanso dos Reis da Tumba Embora mortos há muito tempo, a mera presença dos sacerdotes leixistas e dos Reis da Tumba Preenchem suas conchas vazias com animação E eles saem de seus esconderijos ao redor do templo mortuário e sob as areias queimadas Escorpiões da Tumba Os escorpiões são citações poderosas do culto mortuário Formadas a partir de uma combinação de pedra, metal, madeira laqueada e osso fundido Cavando abaixo da superfície do deserto Eles atacam de repente e sem aviso, explodindo na briga em uma chuva de areia Eles são inimigos letais, pois a cauda de um escorpião da Tumba carrega uma picada potente que pode incapacitar os maiores inimigos E eles têm pinças poderosas que podem cortar um homem ao meio Carniça As carniceiras são aves enormes semelhantes a abutegues, cujas asas dizem escurecer o céu Essas criaturas que já viveram em Nerekkara e seus cadáveres reanimados servem nos exércitos dos Reis da Tumba Artilharia do Rei da Tumba Catapultas gritantes da caveira As catapultas dos crânios gritantes da Tumba são os exércitos eternos do rei Enquanto são arremessados pelo ar Subindo para um crescendo ensurdecedor pouco antes de atingirem seu alvo Tá, então pelo visto eles não tem trebuchet nem morteiro, como o mod adicionou aqui né Construtos dos Reis da Tumba Uschabits Os Uschabits são grandes estátuas guardiões esculpidas à semelhança dos deuses e deusas da antiga Nerekkara Estátuas que guardam e protegem os perímetros das necrópolis e dentro dos corredores das grandes pirâmides dos Reis da Tumba Esses Uschabits estão impondo monumentos Pera aí, olha os ardeiros aqui ó Três unidades, tá lá em cima mesmo Esses Uschabits estão impondo monumentos ao antigo poder de Nerekkara E todos os que passam por suas sombras tremem sob sua sombra enervante e imponente Esfinge de Guerra Kemriana As Esfinge de Guerra Kemriana são gigantes estátuas leoninas que percorrem aos pés como se fossem nada mais do que insetos incômodos Ah, não mostrando pra cima, todo mundo indo pra cima do jeito que eu pedi, muito bom Agora está assim, obediência ao rei Coloco uma guarnição aqui Um Grunt Mingle também Será que eles já vão conseguir pegar só com isso? Vamos subindo ali também Vou ficar aqui em volta, porque se ele quiser atacar eu já fico aqui pra ajudar Isso se for favorável pra gente atacar né, porque a guarnição eu sei que não é fraca Então talvez eu espere mais eles da turma chegarem aqui, vamos ficar mais longe Pra chegar ao exército mais perto aqui, a gente chega com os outros também Cadê o Cetra? O Cetra você nem precisa ir aí, vamos focar aqui em cima agora A gente já sobe aqui também e vai abatendo essa cidade dos Skavers aqui Que é a cidade do Quick né Cinco turnos pra poder melhorar Camry Essa é uma grana Elas são quase impermeáveis ao mal e suas peles duras protegem-nos de todos Exceto das greves Das greves mais verdadeiras Acho que lá devia estar o ataque mais verdadeiro né Qualquer coisa menos que um golpe direto de uma máquina de guerra É provável que olhe inofensivamente para longe Caminhão subindo Perseguidores Sepulcrais São sentinelas massivas e reanimadas criadas pelos antigos nerricarianos para delinear as fronteiras do reino de um rei Ao longo dos séculos os espreitadores sepulcrais ou perseguidores sepulcrais foram engolidos pelas areias movedistas do deserto e agora estão escondidos sob as dunas Os perseguidores sepulcrais são estátuas que tem o corpo de uma cobra e o torso superior de um homem Colosso Necrolito O Colosso Necrolito ou Esqueleto gigante Osso gigante como alguns chamam São poderosas estátuas de heróis venerados e antigos reis Que lutam com enormes armas de guerra Erguendo-se sobre as legiões de mortos-vivos dos antigos nerricarianos e os reis da tumba Feito para se assemelhar a imensos heróis da antiguidade O Colosso Necrolito é nobre e orgulhoso Suas formas são cobertas de crânios e ossos e ornamentação mortuária De fato, tal era a obsessão de Nerricara com a morte e imortalidade Que alguns Colosso foram esculpidos para se assemelharem a esqueletos gigantes Hierotitans É uma gigantesca estátua animada cujo rosto é esculpido à semelhança de uma das deidades nerricarianas da morte Esses ídolos irradiam uma hora sinistra de magia E disse que aqueles que estão à sua sombra podem ouvir o riso cruel dos deuses antigos Os Hierotitanos foram construídos para ficar dentro das câmaras mais altas das pirâmides funerárias dos reis da tumba NECROSFINGE A NECROSFINGE são pesadeiros de destruição que deslizam pelo ar em saltos saltitantes Antes de caírem entre suas presas aterrorizadas Ceifando os vivos enquanto os mortais ceifam o trigo do campo Ninguém pode resistir a tais seres aterrorizantes Somente quando todos os que lhe foram massacrados vão parar Aparentemente eles nem quiseram chegar perto das minhas cidades ainda, né? Vamos saber, eu quero testar essa butra aí no campo de batalha que eu recrutei para ver a diferença Eu acho que é uma butra gigante É o que faria mais sentido Sutterville, Bones, minha cidade Aqui tem a pirâmide do Rei Far Não muda muito os bônus de cada pirâmide, eu vou deixar assim com o Numas, porque é da província dela Quatar Não muda muito o bônus de cada pirâmide, então os marcos nem são tão diferentes assim Uma coisa que vocês que mandaram a história tem que colocar também pra mim aí É qual dos deuses vocês querem que venere aqui, né O senhor de vocês Talvez até o dia que esse vídeo for subir no ar pra vocês Já acabei até escolhendo algum Mas caso dê tempo Já estou avisando Tá, eles estão se aproximando agora Vamos chegar perto aqui, ó Aí eles atacam lá no próximo turno A Cetica pode continuar vindo pra cá Daria pra melhorar aqui Deixar a muralha já também Mas vamos melhorar a Grunt Mingle Que é a minha cidade mais longe Então continua sendo mais vulnerável Caixão de Almas O Caixão de Almas é um poderoso sarcófago mágico Usado pelos reis da tumba para capturar e depois invocar os espíritos Daquele que tentaram contaminar as terras de Nerkara Apenas para morrer uma morte horrível e agonizante No coração de cada túmulo dos reis mais poderosos Há um caixão selado com piche E inscrito com hierógrafos de maldição e advertência Dentro desse sarcófago sagrado Residem as almas entormentadas Daqueles que cometeram o sacrilégio De incitar a ira do rei da tumba Túmulos de heróis dos reis da tumba O príncipe do rei da tumba São os filhos dos reis da tumba Cada um dos reis da antiga Nerkara tinha muitos herdeiros Sem dúvida o resultado de seus extensos harens Mas apenas um poderia suceder seu pai ao trono Este era tipicamente o segundo filho do rei Pois os primogênitos eram dados aos deuses para servir no culto mortuário Os filhos mais novos do rei serviram como generais e tenentes de seus exércitos E impuseram sua vontade sobre seus súbditos Após sua morte eles foram sepultados ao lado da grande câmara sepulcral Opa, eles atacaram aqui Fieram com dois exércitos? Vou só com um, velho Então eu não vou aceitar, não Tem que vir com os dois É, agora sim Agora acho que dá pra gente brincar aqui Vamos lá Ok, nós vamos nascer aqui atrás do exército deles Então vamos começar aqui Pode assumir aí a dianteira Que daqui a pouco a gente tá aí, meu querido Ué Eu não tinha colocado esse regimento renomado no exército do... Do Cetega Ele liberou mais de um regimento renomado O que aconteceu ali? Entendi não Podia esperar eu chegar lá pra avançar, né Vamos dar uma olhada nesses arquivos aqui O que eles tem de diferente É, não sei bem Só parecem estar mais equipados Pelo menos eu acho que são esses, né É, esse mesmo As carruagens eu vou mandar ir pra frente lá pra atrapalhar os arqueiros deles Que é aí que tá o poder do... O exército da floresta O que é isso aqui atrás? Perseguidores, sepulcrais, vem pra cá Se eu tiver esperado eu chegar perto Ia tá bem mais fácil a luta, né Mas vai perder bastante gente por isso Vamos posicionar melhor aqui Que tem uns arboros aqui que vai atrapalhar A gente tem que planquear esses arqueiros deles aí Agora sim Perseguidores, sepulcrais, pode se jogar aqui no meio, carruagens volta Vamos arrumar outra investida Vamos arrumar outra investida aí Carruagens volta mais aí que estacionava de flecha Carruagens volta mais aí Carruagens, sepulcrais, 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 sepulcrais Mira em outro grupo de arqueiros, pode ser você guardar as clareiras aqui. E se a minha árvore cair, eles estão ferrados. Estou querendo correr já, é muita gente. Não tem munição para tudo isso não. Se eu conseguir acertar a embestida direita, eles correm. Agora é só perseguir, terminar de matar. Homem-arvore também correu. Pode mirar todo mundo nesse cavaleiro de falcão aqui. Corajoso o cavaleiro de falcão aí. Ficar em cima dos meus arqueiros. Só acelerar aqui porque os herdeiros vão ficar só fugindo até que finalmente desistam. No caso é quando acabar a munição. Para isso eles vão ficar correndo. E acabou. Muito bom o Reino das Dunas. Beleza. Vamos aqui pegar o tesouro. Vamos ver o que nosso faça vai querer fazer. Só que espiriar só. Aparentemente. Não, não. Ocupou. Beleza. Importante que eles segurem a cidade aí porque eu não ia segurar. Arquilos de oro foram destruídos. Copa de prata aqui. A facção de lâmia já foi encontrada. É para lá que a gente vai agora. Então continuando sobre o príncipe das tumbas. Após sua morte eles foram sepultados ao lado da grande câmara sepulcral de seu soberano. Em um eterno conselho de guerra aguardando o momento do despertar. Quando retomarão o comando de suas legiões de mortos vivos. Ok. Toma perdida. Conhecimento oculto. Vamos pegar os vasos aqui. Tá bom. Ocupo, espólio, devaixa, ou pire. 14 povoados. Dizem que todos tem um mestre. Sejam um responsável, um superior, um senhor ou até mesmo um deus. Todos, menos cética. Desde os primórdios eles servem a ninguém. senão a si mesmo. Ele é o rei dos reis e todos os outros reis devem se curvar perante dele. Contudo, alguns ainda ousam negar a grandeza do indefectível. Capture estais povoados a Redius. Ok. Bom, agora a gente pode pegar aqui. Opa, não é aqui. Agora a gente pode pegar aqui. O senhor da quinta dinastia, o Setep, né. Para colocar no exército lá que eu falei que ia colocar. Esse carinha aqui é bom, porque ele pode colonizar cidades no nível 3. Mas vamos pegar um portal, mas que a gente não pegou ainda. Aqui é um portal, mas é bem interessante. O Setep não tem ainda uma catapulta, né. E eu acho que nem dá para pegar aqui pelo visto. Só aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer esse cara até aqui. Aí eu vou tirar aqui uma... Pode ser um arqueiro, vai. Pega aqui o portal pra mim. Aí tem outra guarda da tumba aqui, mano. Mas eu botei uma no Setep. Botei. Aqui, ó. Tem uma no Setep. Tem uma no cara que está aqui embaixo. Eu buguei, gente. É infinita? Agora? Vamos se aproximando aqui de cara. A gente vai pegar aqui da Gilhude. A gente vai pegar as skates aí. Tem uns homens lagartas aqui também. Teótica. Chegaram bem longe até eles. Aparece lá embaixo. Esse rei aqui eu acho que mandaram atacar os anões. Vamos ver como é que está o exército deles aqui. Não é um exército grande não. Só tem 11 na guarnição. Tudo bem que vai ser meio difícil ganhar deles só com um exército, né? Mas a gente pode declarar guerra e mandar o nosso Vassassi pra cima. Vou pegar esse oásis aqui. Aqui está a guerra com o Quick, então. Vamos declarar guerra. Só para o nosso Vassassi ter o que fazer. Então, Numas. Reino das Dunas. Dinastia Rakaaf. Pronto. Agora todo mundo tem o que fazer. Herdeiro da Tumba. É o campeão pessoal e confiável guarda-costas de um rei da Tumba. Obedientes a nenhuma falha. Esses guerreiros mumificados cortaram os inimigos e seu Lorde sem pausa ou hesitação. Cortando a carne e osso a cada golpe até que todos os inimigos estivessem mortos ou morrendo a seus pés. Agora só falta a gente falar sobre os personagens notáveis da facção e acabou toda a história dos reis da Tumba. O que nem dá para falar da história do Cetra, porque toda a história dos reis da Tumba gira em torno dele, então nada que eu conte dele vai ter relevância. Cetra imperecível, maior rei vivo da Tumba e fundador do culto mortuário. Na vida ele governou toda Nerikara através de sua vontade de ferro e na morte ele continua essa tradição. Embora um tirano cruel e arrogante sob seus 150 anos de liderança, Nerikara entrou em uma idade de ouro. Cetra deseja restaurar Nerikara sua antiga glória e expandir seu reino como ele fez na vida, através da conquista. Cetra luta no topo da carruagem de ouro dos deuses e impunha a bendita espada de Pitra, e sua habilidade em armas e aura de comando faz dele um terrível inimigo para qualquer inimigo enfrentar. Herdeiro Necaf, campeão pessoal de Cetra e guarda-costas sagrado dele, cuja arma, o flagelo de caveiras, tem a cabeça dos inimigos formidáveis que ele derrotou em nome de seu rei. Ao lutar contra um inimigo em um desafio, Necaf luta muito mais. Sabendo que ele luta pela honra de seu rei em sua ressurreição, Necaf mantém sua alma guerreira e sua devoção ao rei Cetra. Alta Rainha Kalida Assassinada por sua prima Neferata, a primeira vampira, quando renasceu como uma rainha da Tumba, Kalida prometeu não voltar a descansar até que ela livrasse o mundo inteiro dos vampiros odiados. Abençoada pela deusa Asaf, Kalida se move com velocidade de serpente e nenhum veneno pode prejudicá-la. Já continuamos... Ok, Cetep da 5ª Dinastia, Cetep governou logo após a guerra contra Nagash e restaurou a glória da necrópole e do sacerdócio. Tá, vamos substituir ele aqui. Cetep ele dá bônus para magia. Coloca aqui... Olha, tem uma linha especial aqui ó, colocaram uma linha especial pros senhores aparentemente. Então temos aqui o general de Nehekara, que aumenta a experiência por turno das unidades, que é muito bom. Coloca a reposição também. Vou até deixar esse portal umas com ele, mas ele também não tem catapulto ainda, então é válido. Vamos fazer o senhor que encara a Gilhude aqui. Declarar guerra por favor. A Kalida também vai servir a gente, a gente tá indo pra cima dela lá. Tchau pra vocês ratos. Elma do Capaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o elma do Capaceiro, um poderoso artefato que protege o portador. Necroteto do Vale Sepulcral. Aquele que me protegeu as complexas criptas e câmeras do rei da tumba, era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno. O Clambéres foi destruído. Nem tivemos a chance de lutar contra o Quick, porque alguém derrotou ele antes da gente chegar aqui. Agora, deixa eu ver, mais vida, essência fogo? Não. Tirano, não. Rei imortal de Nehekara, esse aqui é bom. Bônus de investida é sempre bom, quando você usa uma carruagem. O nosso Necroteto aqui, vamos colocar aumentar a mobilidade. Cara Gilhude aqui, vamos colocar... Ordem Pública, pode tirar esse daqui. Quantos turnos até Camry poder ser melhorada? Dois, então vamos começar a juntar esse dinheiro aí, velho. Temos os anões agora aqui para brigar. Vou fazer uma emboscada aqui, se a gente pega eles. Você vai fazer o Cerca aqui para mim, vamos ver se a gente consegue pegar esses anões. Dano de fogo, pode colocar para alguém que tenha dano perfurante aqui, se tiver alguém. Mas esse aqui tem antifantaria, então bem para eles. Tentei construir umas torres de cerco. Vamos pesquisar agora... Deixa eu ver, essa aqui é para os Shabits, né? Vamos para a 6ª Dinastia. Nossa, por que essa aqui é tão pouco de pesquisa? As outras aqui estão em 13 e essa aqui está em 6 só. Sei lá, né? E esse cara aqui está pedindo para morrer, hein? Mas se alguém convide ele a tentar ganhar conta com a gente, a gente já ataca ele antes. Pode melhorar agora. Na verdade tem que juntar o dinheiro, esquece. Só aguarda aí. Grande hierofante Katepe, o mais poderoso sacerdote lixo do culto mortuário. Banido por Seteca até que ele descubra uma maneira de conceder a verdadeira imortalidade e restaurar nem recar a sua antiga glória. Katepe vagueia pelos desertos procurando as respostas enquanto aparecia aparentemente do nada de vez em quando para ajudar os exércitos dos reis da tumba. Arkham, o negro. O seguidor mais confiável de Nagashi e um poderoso necromante por si só. Arkham procura um meio de ressuscitar seu mestre viajando pelo mundo para recuperar a herança perdida de seu mestre. Ele já recuperou o cajado de Nagashi e o Liber Mortis, um dos temidos 9 tomos negros de Nagashi. Até o momento em que Arkham pode reunir o restante dos artefatos perdidos de seu mestre e começar o feitiço a retornar a Nagashi. Ele luta por qualquer rei da tumba que possa pagar seu preço. Apopaz Um príncipe que matou sua própria família para usurpar o trono de seu irmão. Ele foi derrubado e, como castigo, foi sepultado vivo com inúmeros escaraveles do deserto que devoraram sua carne ainda viva. Uma vez que essa punição foi concluída, o túmulo foi aberto e seu crano foi lançado no deserto. Tão grandes eram seus crimes que ele foi negado a uma cripta permanente. Usurian, o deus da morte, reivindicou sua alma, mas o príncipe fez uma barganha com o deus. Apopaz receberia a morte para procurar no mundo uma alma perfeita para tomar seu lugar no reino dos mortos. Assim Apopaz renasceu, seu corpo agora assumindo a forma de enxames de escaraveles do deserto, com o crânio no topo do lugar de uma cabeça, o corpo empunhando a mesma faca que ele usou para matar sua própria família. Desconhecido para Apopaz, Usurian enganou-o, como nenhuma alma é exatamente igual a outra. Hanhotep, o visionário, o mais reverenciado necroteto de Nehekara. Os meus vassalos destruíram aqui a facção que declarei a guerra, muito bom. A Aranesa está aqui na minha província. Ok, isso foi inesperado. Seteca, acho que a gente tem um outro problema para você resolver. Não sei se precisa ser você exatamente, mas é um problema. A gente precisa... vamos mandar o rei Setep voltar lá. A Aranesa vai querer vir me atacar aqui, eu tenho certeza. Só foi eu sair de perto das cidades, né? Vou ter que lutar em duas frontes. Aqui os reis da tumba já me ajudam. Agora a gente vai declarar a guerra aqui, na verdade não. Vamos vir aqui para as fontes anões primeiro. Monte aracnos aqui. Depois a gente pega esses homens lagartas aí. Eu vou lutar essa aqui, mas peraí deixa trazer... Se bem que acho melhor nem trazer outro exército, que é para ficar menos zona. Coloca aqui nesse outro exército a guarnição. Passar reto não vai muito longe, né? Então vem ajudar aqui no circo, vai. Aqui eles também não quiseram me atacar, então excelente. Me ajuda a atacar aqui na real. Enquanto eu constro gastou esse cerco. Tá, vamos lutar aqui contra os anões de Karakzorn. Bora lá. Ok, vou tentar pegar mais ventos de magia aqui. Tá, guarda da tumba aqui pode ficar aqui na frente. Vocês aqui nas laterais. Aqui. Aqui. Esfins de guerra também pode ficar aqui bem no meio. Não sei se quem é aqui. Um grupo das carruagens vai ser comandado pelo Cedric aqui na esquerda. O outro pelo Necroteto na direita. Onde vamos cercá-los logo logo. E vai ter reforço ali ainda, mas talvez eu nem acabe usando eles. Vamos pra cima aqui. Bom, vocês já podem pegar essa galera aqui deslaçando em cores. Esfins de uma hipótese jogar lá no meio de uns balesteiros já. Dá um aqui de frente nesses caras aqui ó. Que eles estão achando que vão fugir. E aqui do outro lado pegamos aqui o lança rancores deles. Vamos preparar mais uma investida. Vamos dar a galera tacar aqui direitinho. Pode copilar essa galera aqui. Aqui. Ok Vamos voltar aqui, vestida dos dois lados. Vão certo que eu posso ir pegar o senhor deles aqui, quero tentar tirar essas cavoagens aqui que elas vão apanhar bastante, os chabitos já estão chegando aqui na linha de frente também, vamos aqui pegar esses grupos de arqueiros deles agora. Vamos lá. Beleza, os arqueiros deles estão quase todos correndo, é isso que eu quero. Vamos ali naquele outro grupo ali agora. Uma explosãozinha aí, Cétrica, porque a gente não usou ainda. O senhor deles está correndo. Parar o Cétrica vai ser meio difícil. Tá correndo todo mundo. Caboço. Ok, vamos ocupar isso aqui também. Eu vou libertar a orc. Flâmula reluzente. Ao dançar sob o vento, a flâmula reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória. Agora a gente vai subir aqui para ir atacando essa galera aqui. O exército está lá embaixo sozinho e vai conseguir pegar a cidade. Flâmula reluzente. Coloca o ataque corpo a corpo. Flâmula reluzente. 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 É só questão de tempo até ela declarar a guerra em mim, a cor de Libras aí. É ela que vai virar nossa vassala, querendo ou não. Eu pretendo me expandir aqui na campanha do Cétrica até destruir os vampiros ali de cima perto do Império. Então até eu destruir o Henrique, o Manfred e os Von Karsten. Quando eu destruir essas quatro facções, eu acho que a gente já vai estar num final de campanha bom. Mesmo porque eu não posso me prolongar muito e até chegar lá vai demorar um pouco ainda. Mas jogar Cris da Tumbas é uma das facções mais divertidas de se jogar, super recomendo pra quem tem. Ou se você estiver pensando em comprar DLC, vale muito a pena, tá? Pirata do Sartoso e Tileia negociaram paz. Que absurdo. Já foi melhor, hein Tileia. Ok. E eu vou continuar indo para lá mesmo. Mas daria para bater nesse exército aqui, ele está moscando aqui na minha frente. Vai correr para cima da minha cidade ainda, é o perigo. Parabéns, que a resolução automática está te ajudando bastante. A esparada da batalha, a esparada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la. As céticas vão vindo para cá, quantos povoados você tem? Dois, ok. Vamos deixar construindo mais torres aqui, quanto mais melhor. Vamos passar o turno só mais uma vez antes da gente encerrar, gente. Deixa eu só melhorar a camera aqui para não esquecer. É, o Hayek aqui, pode botar uma guarnição também. E passo o turno pela última vez dessa parte. ... ... O Ivantis de Morslieb, onde está essa galera? Sei lá Aparentemente é quem encara que é Asgall, que é o mesmo símbolo, é ele mesmo Essa parte mais montanhosa aqui eu vou ignorar depois que eu transformar Libras aqui e pegar o Kroger também Quando eu transformar Libras em vassal e destruir o Kroger Eu vou mais pela parte aqui aberta do que pelas montanhas Porque é horrível ficar se movimentando essas montanhas aqui Mas eu vou ficar declarando guerra nas facções das montanhas Para os meus vassalos indo para cima delas Aí deixa eles pegar as idades que eles quiserem Eu só vou me preocupar em pegar essas partes abertas aqui Vou fazer uma linha reta até os vampiros Enquanto meus aliados façam uma linha reta até as montanhas O bom é que a Rainha Calida está longe da cidade dela Então talvez eu tenha pedido a transformar em vassalo antes dela voltar Aí eu vou entregar lã minha para ela, eu acho Na verdade eu tenho que culpar primeiro, né? Para ganhar o Livre e depois eu entrego para ela Porque a cidade era dela antes dela ser traída, eu acho, né? Opa, estruturas esplêndidas As cidades inerrecadas são incomparáveis em termos de escala e grandeza Contudo o tempo é tão impiedoso com a carne quanto é com as pedras Nossas construções precisam urgentemente de reparos Qual delas será a nossa prioridade? Coloca a resposta de os exércitos Eu sei que eu devo ter um monte de item melhor para você agora, Cedra Aqui, ó, essência global e física A arma não tem nem tanto Mais essência global aqui O bicho vai virar o catiço, velho Aqui não tem nada Você não deve ter equipamento nenhum Ah, tem alguns Pode botar esse arma aqui, essência global também Bom, gente, mas como eu disse, eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já está meio grande E esse já é o terceiro vídeo consecutivo que eu estou gravando hoje Justamente para lançar todos antes da DLC chegar E tentar acabar a campanha Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de olhar os links aí na descrição Caso queira ajudar o canal, tem o link do Padre aí Tem o Discord para você entrar também Tem as redes sociais para você me seguir Então, vejo vocês na próxima parte Até a campanha do Cedra, e tchau!